Olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de Brasileiro, seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o seu amigo Romulo Cássio. E antes de começarmos a conversar, gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva para estar sempre recebendo novidades a respeito aqui de Portugal, da Europa em geral, da vida do caminhoneiro. Muitos aí já sabem que eu sou caminhoneiro, carreteiro profissional e internacional aqui em Portugal. Então, o que acontece? Na vida do caminhoneiro, tudo é muito corrido. Você não tem tempo para nada. Para a sua vida particular, você não tem tempo para nada. Hoje eu pago aluguel em um apartamento porque a minha família está comigo, minha esposa e meus dois filhos. Só que a partir de julho, eles voltarão para o Brasil em definitivo. O que eu vou fazer? Vou parar de pagar aluguel. Não vou mais pagar aluguel. Sabe como vou fazer? Antes, deixa eu explicar como funciona a vida do caminhoneiro aqui na Europa. Como todos sabem, a vida do caminhoneiro é muito corrida. Você não tem tempo para nada. Então, a minha média de ficar em casa durante o mês são apenas cinco dias. Eu fico em casa durante cinco dias no mês. Então, não justifica eu pagar um aluguel de um apartamento em que eu não vou viver. Concorda comigo? Então, o processo é o seguinte. A minha esposa e meus filhos vão embora em julho. A partir de julho, não vou mais pagar aluguel. Aí, você pergunta, onde vou morar e como vou morar? A resposta é simples. Vou morar onde me convier. Onde me for mais conveniente. Cheguei em determinada cidade, vou morar ali os cinco dias da minha folga. Onde? Hotel, albergue, hostels. Não vou ter água, não vou ter luz, não vou ter renda para pagar durante o mês. Isso aí já vai ser uma economia tremenda para o meu bolso. É a forma que eu encontrei para suportar aí dois anos pela frente. Porque daqui dois anos eu estarei indo embora também. E não vou cair na rotina, né? De estar sempre no mesmo lugar, relembrando da minha família que foi embora. E vai ser uma forma de eu me sair bem durante esses dois anos. Esse é meu projeto a partir de julho. Não vou mais pagar aluguel. Vou morar onde eu estiver. Hotel, hostels, albergue e por aí afora. Tá bom? Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, é muito importante. E até o próximo vídeo. Grande abraço!